A nossa equipe de reportagem foi chamada aqui no bairro Olímpico, na Travessa Relíquia. A Ednilza, que mora aqui, diz que a situação está complicada para ela e para a família dela. Ednilza, o que está acontecendo aqui na Travessa Relíquia? Está acontecendo assim que a gente não está aguentando de muita poeira, muito mesmo. Eles não moem a rua. É um movimento muito grande e a gente não está aguentando. Eu queria ver que providências que eles podem tomar pela gente. A gente já fez baixo assinado, tudinho, mas ninguém faz nada pela gente, não. Eu tenho uma bebezinha de apenas 18 dias e eu tenho um menininho pequenininho. E ela está até fazendo inalação por devido a muita poeira, poeira muito grande. E meu filho pequeno também, com o nariz sempre escorrendo. A gente limpa a casa cedo, quando é de tarde a gente não aguenta de tanta poeira. É um movimento muito grande de carro que a gente tem que trancar toda a casa, porque a gente não aguenta de poeira. Aí o vizinho esse dia pegou a mangueira e moeu aqui na frente. Ele falou assim, Ednilza, eu vou moear porque você tem uma criança pequena. O vizinho ali também moeu a frente, então é muita poeira. A gente não aguenta de tanta poeira. E aí assim, ninguém toma providência, ninguém moe a rua e não faz nada. A gente quer uns quebra-mola, que o movimento é muito grande, o pessoal não respeita, passa em alta velocidade. A gente tem criança pequena, às vezes a gente pode perceber as crianças saem. Então a gente quer um quebra-mola aqui, que eles vêm, façam, põem a placa também. Então por isso que a gente fez esse baixo assinado. Já foi entregue esse baixo assinado para a Prefeitura Municipal? Sim, já foi entregue e eles falaram que vão tomar a previdência, mas até agora a gente está vendo que nada foi tomado. A nossa equipe vai sair daqui e vamos tentar encontrar o Marcelino, que é o secretário de obras do município, para ver qual a situação que vai ser tomada aqui para resolver esse problema dos moradores da Travessa Relíquia. Obrigado. Obrigado. Obrigado.